Só uma pausa aqui na leitura. É um povoado próximo de Jerusalém, tipo mais ou menos daqui, até o estúdio de gravação do Maurício. Quem conhece o Maurício sabe onde é que é o estúdio, já estou fazendo propaganda para ele, do estúdio dele. Mas ali, mais ou menos, ali pelo aquele bairro, ali pela São Borja, três quilômetros aproximadamente. Não era tão longe. Não era uma distância enorme, gigantesca. Tipo daqui, mais ou menos, onde nós temos o nosso aprisco aqui em Sapucaia. Ali do ladinho do zoológico ali. Três quilômetros. Não é uma distância tão grande o povoado. Era um povoado pequeno, certo? E o texto diz o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Não era delas o povoado. Mas era o povoado onde elas residiam, onde elas moravam. E aí a Bíblia vai mencionar então o seguinte. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Lázaro é irmão de Marta e Maria. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lixugar os pés com seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que em Amas, ele está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Depois desses dois dias, eles disseram, vamos voltar para a Judéia. E eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar. E mesmo assim, tu vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas. Quem anda de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Uma pausa que, eles dizem, o dia não tem doze horas. Tanto os gregos e os romanos, eles dividiam o dia, dia e noite, e doze horas para cada um. Óbvio que tem uma época do ano que o dia é mais longo, mas eles definiam o dia como o tempo útil de trabalho. Amanheceu, todo mundo ia para o trabalho. Anoitecia, eles paravam as atividades e iam para casa. Descansar, se alimentar e dormir. Então, independente se tinha mais tempo ou menos tempo, eles consideravam doze horas. E eles dividiam o tempo, então, em doze horas. Prosseguindo, versículo dez. Aliás, versículo nove. Respondeu, Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois, de dizer isto, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro, interessante que ele chama, não amigo dele Lázaro, mas nosso, porque Lázaro também era amigo dos discípulos. Era amigo dos discípulos. Não apenas de Jesus. Lázaro é uma pessoa que fazia bons amigos. Era admirado em Jerusalém também, ele tinha amigos em Jerusalém. Diz assim, nosso amigo adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Observe que a linguagem de Jesus está falando, adormeceu e acordar, mas, para aí, a pessoa quando morre, ela dorme? Ela está acordada? É o tal do sono da alma? Jesus diz o seguinte, nós vamos lá para acordar. Na realidade, irmãos, quem está em Cristo, ele dorme, o corpo. O corpo dorme. O corpo descansa, mas a alma está totalmente consciente. Lázaro, por exemplo, o rico e Lázaro morreu, o rico estava plenamente consciente. Não se perde a consciência após a morte. Mas está vivo, tão vivo dentro da gente. O corpo, sim, o corpo descansa. O corpo dorme. E esse corpo que dorme e descansa, na volta do Senhor Jesus, ele será reconstruído, será restaurado, ele vai ressuscitar, certo? Não mais num corpo perecível, não mais num corpo corruptível, mas num corpo incorruptível, conforme Paulo nos ensina. Ok? Seus discípulos responderam, versículo 12, seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Verso 13, Jesus tinha falado da sua morte. Mas os seus discípulos pensaram que estavam falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. E exatamente, irmãos, quando Jesus fala que Lázaro morreu, é aqui que, nesse momento, alguns escritores, certo? Vão entender e vão compreender que é aqui que Jesus, aqui que Lázaro morre. Certo? Tanto o autor Carson, um comentarista da Bíblia, quanto também Matthew Henry, que é um escritor que viveu lá pelo ano 1700, certo? Também um dos melhores comentários bíblicos, certo? E também diz a mesma coisa. E para, versículo 15, E para o bem de vocês estou contente. Não por ter estado lá para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, falou coisa que não sabia o que estava falando, como às vezes muita gente fala besteira sem saber o que está falando. E Tomé, chamado Dídimo, Dídimo quer dizer gêmeo, ele era gêmeo do seu irmão, óbvio, do seu irmão, não vai ser do seu primo, com certeza, nós e as nossas palavras, depois corta no vídeo, tá, filho? Fica só entre nós aqui, tá bom, irmão? Versículo 17, Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, verso 19, E muitos judeus tinham ido lá visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus, o teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ele respondeu, Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, foi para casa, e chamando a parte de Maria, disse-lhe, O mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi para o encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu os judeus, que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Verso 32, Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se Tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Verso 33, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se do espírito e perturbou-se. Aonde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam-lhes. Verso 35, o menor versículo do Novo Testamento. Jesus chorou. Verso 36, Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Aqui nós vamos lembrar da mensagem e da leitura anterior, que ele curou os cegos de nascença. E eles perguntam, ele não podia ter impedido desse homem ter morrido? Com certeza, se estivesse ali, dentro da visão, dentro da interpretação das suas irmãs, ele não teria morrido. Verso 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse Jesus, eu não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouves, porque me ouviste. eu já sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas, deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui a leitura. Uma leitura extensa. Lemos praticamente quase todo o capítulo que se compõe de 57 versículos. Mas, meus amados, deixa eu compartilhar com vocês agora e que Deus, pelo seu Espírito Santo, trabalhe no nosso coração, na nossa alma e nos ensine coisas a qual Deus deseja ensinar não apenas aos judeus naquela época, não apenas para as igrejas que foram fundadas, mas também para a nossa vida. Que também nos ensine nós que já temos um bom tempo de evangelho, nós que já lemos a Bíblia dezenas de vezes, nós que já ouvimos quem sabe centenas de mensagens a respeito a respeito da ressurreição de Lázaro. Meus amados, aqui é o maior de todos os milagres que Jesus já havia feito. Esse é o último milagre público de Jesus. Ele foi realizado também na última semana antes de Jesus ser preso e ser depois condenado e morto na cruz. Daqui em diante, agora, irmãos, Jesus vai caminhando para a crucificação e é por causa deste milagre, é por causa desse milagre que Jesus agora se torna mais perseguido e jurado de morte. Vamos lembrar também o seguinte que os discípulos disseram, mas Senhor, Tu te lembra que Tu foi lá e eles queriam Te apedrejar? E Tu vai lá, ou seja, risco de vida ir para Jerusalém. Então Jesus vai para Jesus chega em Betânia mas Ele não vai até a casa porque provavelmente alguém está na volta no encalço sabendo que Ele tinha amizade com a família alguém poderia levar as autoridades olha, já descobrimos onde Ele está. Observa que Judas ganhou dinheiro somente para levar e conduzir aonde estava Jesus. Para levar e mostrar Jesus não de maneira pública mas quando Jesus estivesse mais isolado aonde não oferecesse nenhum tumulto. Agora meus amados Jesus vai mas Ele nem vai na casa Ele fica de longe Ele fica aguardando Ele fica a esperar e aqui nós vamos aprender algumas coisas meus amados. Quanto por exemplo a cronologia quando Ele está indo para ressuscitar Lázaro João não vai falar porque João Ele se detém para falar no sinal no último sinal mas livro de Lucas e os demais evangelhos narram que nesse caminho Ele vai passar por Jericó quando Ele está em Jericó Ele vai fazer dois atos quais são esses dois atos tem um cego que vai gritar lá filho de Davi tem misericórdia de mim como é que é o nome desse cego? Bartimeu e Ele cura o Bartimeu mais adiante Ele caminhando daqui a pouco passa um baixinho e Ele sobe num sicômoro e Jesus olha para cima e o que Jesus disse para ele? Zaqueu desce depressa e exatamente essa caminhada essa cronologia que está acontecendo e essa geografia também então Jesus Ele está indo agora ali meus irmãos e interessante que parece Jesus ainda vai dormir na casa de Zaqueu gente se é um amigo teu e você sabe que ele está na UTI e você sabe que ele vai morrer e você quer pelo menos ver ouvir dele as últimas palavras você não teria pressa? acho que a gente teria pressa mas parece que Jesus não teve pressa a Bíblia diz assim que ele ouviu a mensagem o recado de urgência vem ele ficou mais dois dias ainda onde ele estava ele fica lá em Efraim mais dois dias gente foi o maior de todos os milagres que aconteceu Lázaro por exemplo era um grande amigo dele no hebraico Lázaro é Eleazar porém era um alguém de grande importância até para o coração do Senhor Jesus vamos lembrar que uma das parábolas que Jesus fala de alguém que morreu e foi levado ao seio de Abraão chamava-se Lázaro certo? meus irmãos mais algumas lições muito importantes para nós aprendermos para nossa vida aqui versículo 3 está dizendo o seguinte versículo 3 diz o seguinte então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor aquele que ama está doente ninguém sabia onde estava Jesus os amigos sabiam amigos sabem coisas que os outros não sabem as irmãs sabiam e uma coisa que a gente aprende com elas meus irmãos elas estavam com um problema dentro de casa e quando se tem um problema o que elas fizeram e o que nós devemos fazer elas recorreram a Jesus meu amado você está com um problema o que você vai fazer quando você está com um problema elas fizeram a coisa certa e é o que nós devemos fazer também recorrer e ir a Jesus elas estavam com um problema o seu irmão está mal o seu irmão está doente o seu irmão está enfermo e aquela enfermidade vai ser para a morte e ele não melhora ele piora e o que elas fazem vão a Jesus é o que todos nós devemos fazer ir a Jesus quando temos um problema amém na hora da aflição elas fizeram a coisa certa buscar ajuda em Jesus porque elas sabiam que Jesus mudaria a situação e que Jesus alteraria a sua agenda e atenderia sem demora será? sim ele é amigo ele não vai negar uma ajuda um pedido dos seus amigos mas parece meus irmãos que é o contrário Jesus não foi socorrê-los Jesus ficou mais dois dias ainda ah Jesus sabe o que faz ele vai chegar depois ele cura lá mais adiante meus irmãos uma outra coisa que nós vamos aprender também que coisas ruins acontece com quem nós amamos Jesus amava Lázaro Deus nos ama Deus te ama Jesus te ama mas não é porque Jesus te ama que coisas ruins não vão acontecer Jesus amava Marta, Maria e Lázaro e de repente agora algo ruim acontece Lázaro mesmo sendo amigo de Jesus ele ficou doente familiares adoecem filhos adoecem quem nós amamos também padece de muitos problemas quem nós amamos sofre às vezes um assalto roubo injustiça pessoas que nós amamos vem a falecer a morrer há poucos dias perdi um amigo um amigo grande amigo fui ao sepultamento dele chorei ali também eu vejo que Jesus chorou não é fraqueza chorar é algo bom que se faz na vida às vezes é chorar não se chorar na vida mas as lágrimas ajudam a limpar a nossa alma e não é porque eu choro que eu não tenho que Deus não me ama Jesus amava eles mas esse amigo a quem ele amou morreu esse amigo a quem ele amou adoeceu e às vezes nós enfrentamos isso na nossa vida e não é porque eu enfrento o problema Deus não me ama Deus não gosta de mim não meus amados Jesus amava Lázaro e Maria e Marta e eles enfrentam esta batalha mesmo Jesus amando mesmo sendo amigo também na vida meus amados é inevitável termos aflições passarmos por provas passarmos por lutas o próprio senhor Jesus disse no mundo tereis aflições e eu aprendi que nós somos poupados na cova mas não da cova dos leões eu aprendo que nós somos poupados da prova mas não na prova nós somos poupados da cova mas não da cova então irmãos agora como vamos entender também outra coisa que elas mandam a notícia para Jesus elas pedem socorro para Jesus e depois que mandaram o recado mandaram o aviso para Jesus dizendo olha vem depressa porque o teu amigo Lázaro a quem tu ama ele está doente pedir o socorro pedir ajuda então se pediu ajuda para Deus pediu ajuda para Jesus as coisas vão melhorar amém? pois é só que o texto aqui vai dizer que não as coisas pioraram e como é que nós vamos administrar quando a gente vai buscar uma ajuda em Deus em vez de melhorar as coisas pioram em vez das coisas se facilitarem elas se complicam eu vou buscar uma ajuda em Deus que o meu casamento está com problema o casamento está em luta e de repente agora o casamento ele em vez de melhorar depois que eu fui buscar ajuda em Deus piorou ainda eu estou com uma dificuldade no trabalho e de repente eu vou pedir uma oração vou buscar em oração a Deus entrar num propósito de oração nas 1500 horas e de repente agora de repente eu fui buscar e estava ameaça de ser demitido agora sim eu fui demitido e depois que eu fui para a igreja as coisas parecem que pioraram e algumas pessoas criam uma interrogação na mente depois que eu fui para a igreja as coisas pioraram para mim uma pessoa vez ela fez um propósito e ela disse seguinte olha se eu melhorar eu vou sair da igreja a pessoa fez um propósito era da nossa congregação ali no bairro Santos Dumont e fez um propósito eu fiz um propósito com Deus se eu melhorasse eu ia sair da igreja veja que propósito esse gente as pessoas vão a Cristo para buscar um socorro Marta Maria foram buscar em Jesus que o seu irmão melhorasse a notícia chega até Jesus e depois que a notícia chegou e depois do pedido de ajuda não melhorou pelo contrário piorou e o que a gente vai fazer quando as coisas não melhoram quando as coisas pelo contrário elas se agravam e elas pioram uma situação foi depois que pediu ajuda a Jesus que a crise piorou chegou a morte Lázaro piorou e morreu e agora meus amados como conciliar então agora esse amor de Jesus porque a Bíblia diz que Jesus amava versículo 3 ali diz então Marta e Maria mandaram dizer a Jesus Senhor aquele a quem amas está doente o texto não diz assim a Lázaro a quem te ama Jesus ele está doente é porque as vezes tem pessoas que elas amam mas elas não são correspondidas não diz assim a Lázaro que te ama tanto mas sim Lázaro a quem tu Jesus ama ele está doente poxa vida se Deus se Jesus ama por que que não melhorou então Jesus tem todo o poder nos céus e na terra foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra e ele não melhorou pelo contrário agora melhorou agora piorou e a Bíblia diz aquele quem tu amas está doente é como se fosse colocarmos nos dias de hoje por exemplo Jesus a quem tu ama ele está com o casamento destruído Jesus a quem Lázaro a quem tu ama foi demitido do emprego Lázaro a quem tu ama ele está doente vai ter que submeter uma cirurgia Lázaro teu amigo ele morreu a quem tu amas e muitas vezes nós enfrentamos isto mas se Jesus nos ama então por que sofremos é a pergunta de todo mundo é a pergunta indagação no livro de salmos por que prosperam os ricos por que prosperam os ímpios meus amados por que um filho de Deus ficaria doente perde o emprego enfrenta atravessa um luto enfrenta uma batalha na vida se Jesus nos ama como que vamos administrar isto agora irmãos nós vamos entender lendo todo o evangelho de João que Deus o pai amava o filho mas permitiu que ele bebesse que ele bebesse ele tomasse o cálice do sofrimento e morresse na cruz do nosso lugar mesmo sendo um pai amoroso mesmo sendo um pai com coração amoroso ele permite que seu filho amado morra na mão dos malfeitores e seja crucificado no meio de dois ladrões e padeça ali e sofra outra coisa que não dá para entender Marta e Maria como vai entender essa demora de Jesus era para Jesus voltar imediatamente era para voltar muito rápido e Jesus demora quatro dias desde que saiu a notícia até o retorno de Jesus foram quatro dias quatro longos dias a Bíblia diz no versículo 5 que Jesus amava Marta irmã dela a irmã dela Maria e Lázaro no verso 6 no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente ficou mais dois dias puxa vida mas se ama por que não deu pressa por que não veio correndo por que não veio já de maneira imediata Jesus poderia meus amados ter mudado alterado a sua agenda para socorrer Lázaro para socorrer aquela família que estava enfrentando uma grande batalha uma grande luta pelo contrário a Bíblia diz que Jesus ainda fica mais dois dias aonde ele estava e na ida ele passa por Jericó cura Bartimeu sem repensar na situação quem sabe para a família mas ele ainda vai dormir na casa de Zaqueu ele poderia nem ter dormido ter ido direto circulado aproveitado o máximo dia e não ter parado e ele se demora na casa de Zaqueu um publicano muitas vezes meus amados parece que Deus demora parece que aquela oração que você está fazendo parece que está demorando para Deus responder para Deus atender eu nem vou pedir aqui quem já fez uma oração e parece que está demorada a resposta parece que Deus está com com grandes muitos processos na frente e o teu é o último e você tem pressa às vezes nós somos assim nós temos pressa que as coisas acontecem nós temos pressa em ser abençoado ser tocado ser mudado ser transformado pressa que Deus venha socorrer a nossa vida venha socorrer a nossa aflição é o nosso Deus meus amados que às vezes nós temos pressa que ele diz para Abraão sair da sua terra e da sua parentela e que faria dele pai de uma grande multidão e que demora vinte e cinco anos para Abraão gerar o seu filho é Jesus que ao nosso ver muitas vezes não tem pressa que os discípulos estão lá no meio do mar agitado pelas ondas não tendo êxito para chegar no outro lado que ele só chega na quarta vigília da noite quando praticamente o dia já está amanhecendo é aí que ele vai encontrar parece que ele não tem pressa ou até mesmo Jairo que vai pedir socorro para Jesus que a sua filha está mal e ainda ele para do caminho porque é uma mulher hemorrágica e pede socorro para ele e toca nas suas vestes e ele parece que demora até chegar e quando chega a menina já está morta às vezes meus amados esse grande problema é o conflito das agendas nós temos uma agenda você tem uma agenda mas Deus tem a agenda dele Deus tem uma agenda sabe que nós sofreríamos muito menos se nós pudéssemos ler a agenda de Deus e ver não, para aí o meu pedido está na agenda de Deus eu estamos agora no mês de maio não, minha agenda está no mês de agosto amém vou esperar com paciência eu sei que em agosto está ali dia 15 de agosto é o momento é a hora que Deus vai atender então estou tranquilo eu conheço a agenda de Deus mas meu amado você não conhece a agenda de Deus você conhece a tua agenda e você pede e você busca em cima da tua agenda da tua aflição daquilo que você está passando atravessando e vivendo agora irmãos eu digo uma coisa que Jesus sabe a hora certa de agir amém Deus sabe a hora certa de agir ele age segundo o cronograma segundo a organização e o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda não segundo o que eu quero Jesus ele age no tempo do pai e não no tempo e na agenda da nossa pressa até parecemos o salmista no salmo 22 verso 19 em que ele clama e ele diz Senhor apressa-te em socorrer-me a mesma expressão ele vai usar no salmo 70 verso 1 ele vai dizer Deus te apressa em me socorrer no salmo 71 verso 12 também ele vai dizer Senhor dá pressa dá pressa em socorrer a minha vida as vezes somos assim nós temos pressa do socorro e da ajuda de Deus mas Jesus demorou Jesus irmãos demorou aos olhos humanos não aos olhos de Deus aos olhos de Deus ele chegou na hora certa eu digo meus irmãos que Jesus não chega atrasado nunca amém porque a Bíblia também diz que ele é socorro o bem presente na hora da angústia socorro o bem presente ele não irmãos ele não falha ele nunca falhou e nunca jamais vai falhar tudo está no cronograma de Deus Deus nunca é colhido o Senhor Jesus nunca é colhido o pego de surpresa ele conhece o fim desde o princípio ele conhece o amanhã desde ontem ele enxerga o futuro desde o passado ele tem o domínio ele tem o governo nas suas mãos o poder o governo está nas suas mãos o cronos o tempo o cairos está na mão dele ele sabia que Lázaro estava doente e Jesus sabia que Lázaro ia morrer ele demorou com propósito ele demorou de propósito diga comigo ele demorou de propósito qual é o propósito de Jesus? de demorar e ver o seu amigo que estava doente a qual ele chega no cemitério chega diante do sebulcro ele chora irmãos eu quero dizer irmãos que ele demorou de propósito a Bíblia mesmo diz que ele demorou mais dois dias por quê? porque Jesus sabia o que ia fazer se Deus ainda não te atendeu amado Deus sabe o que está fazendo amém? se ele ainda não te atendeu é porque ele sabe o que ele está fazendo nós somos afobados nós mudamos as coisas nós trocamos e as vezes nós entramos em cada situação porque nós somos afobados e as coisas não dão certo porque nós levamos e administramos da nossa maneira do nosso agir mas do jeito de Deus é melhor do jeito de Deus é muito melhor meu amado Deus sabe o que está fazendo amém? diz para a pessoa bonita e abençoada do seu lado diga para ele Deus sabe o que está fazendo diz para ele Deus sabe como vai fazer e agora para convencer o teu irmão diga assim Deus sabe quando vai fazer e sabe qual é o nosso problema irmãos é esse o quando porque nós sabemos que ele é poderoso só que nós não sabemos quando espera com paciência meu querido espera paciência é um fruto do espírito amém? no final vai dar tudo certo então espera com paciência amém? porque o plano do senhor é perfeito salmo 40 esperei com paciência no senhor e ele inclinou para mim os seus ouvidos e atendeu o meu clamor muitas vezes irmãos parece a nossa visão que Deus nos frustra e eu acredito que Marta e Maria olharam dessa maneira porque não agiram Jesus não agiu dentro do tempo dela esse cara frustrado com Jesus tanto que Marta ela chega já xingando Jesus brigando com Jesus ah se tu tivesse aqui o meu irmão não teria morrido ela está xingando ela tem uma ira santa com Jesus ela não está contente se tu tivesse aqui se tu tivesse vindo se tu chegasse a tempo o meu irmão não teria morrido alguns pregadores e bons pregadores até chegam a dizer que Jesus quando a pessoa que foi dar o aviso para Jesus quando saiu de lá quando disse olha vai lá e avisa Jesus que ele vai morrer que o meu irmão está mal diz que quando ele saiu o Lázaro já tinha morrido bem na hora que saiu de viagem até onde estava Jesus já tinha morrido e que quando ele chegou lá no dia seguinte um outro dia chegou lá e avisou Jesus ah Jesus o teu amigo está mal estão pedindo para ti ir lá e aí o o que foi dar o aviso Jesus voltou quando ele voltou já fazia dois dias quando ele chega novamente em Betânia já fazia dois dias e então Jesus demora mais dois dias e chega lá porém ouvindo e lendo aliás ouvindo não lendo os comentaristas como o Matthew Henry uma grande autoridade né e outros eles dizem o seguinte que Jesus na realidade foi quando Jesus falou no versículo 13 é que exatamente aconteceu a morte de Lázaro diz assim Jesus tinha falado da sua morte mas os seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono a maioria entende o seguinte que exatamente aqui que Lázaro morreu quando Jesus falou isso ele espera mais dois dias e ele não tem prece e aí vai passando o tempo o tempo se prolonga o tempo vai avançando certo e Lázaro meus amados que era um grande amigo era um amigo não só de Jesus era amigo dos discípulos mas ele estava lá outra lição que nós vamos aprender eu faço aqui através de uma interrogação será que Jesus falhou com as suas palavras por exemplo quando Jesus diz para os seus discípulos essa enfermidade não é para a morte não é para a morte mas morreu imagina não não se preocupe não vai morrer o médico examina lá o paciente examina o teu familiar não se preocupe não vai morrer e passa 15 minutos daqui a pouco o médico olha eu me enganei morreu Jesus disse essa enfermidade ela não é para a morte interessante que Jesus disse o seguinte não é para a morte mas diz que essa enfermidade é para a glória de Deus e exatamente o que acontece Lázaro morreu morreu mas não era para a morte aquilo não era para a morte eterna sempre morto vai ficar o resto da vida ali mas realmente era para a glória de Deus pois Lázaro veio a morrer então Marta e Maria eles passam por 4 provas a primeira prova foi a enfermidade do seu irmão a segunda prova é a ausência de Jesus na hora que mais precisava a quarta prova foi a demora de Jesus e a última prova foi a morte do seu irmão versículo 39 meus irmãos uma coisa interessante é o seguinte nós já vimos também nesse texto aliás vimos sobre uma outra passagem na Bíblia que alguém diz para Jesus Senhor eu não sou digno que tu entres na minha casa mas diz uma palavra e o meu servo sarará ele vai ser curado Jesus cura a distância Jesus não cura tocando a pessoa ou estando presente fisicamente Jesus cura a distância eu pergunto para vocês Jesus não poderia ter curado a distância sim ou não ele já não fez isso ele tem poder para orar para fazer isso a distância ele poderia muito bem ter dado uma palavra e diz Lázaro seja curado agora e Lázaro então ficar curado ficar bom como o filho do oficial que foi curado como o filho do oficial do rei aliás que foi curado foi curado a distância como a filha da cananeia que estava endemoniada e que também foi a distância porque quando chegou lá em tal horário chegou e observou olha foi exatamente naquela horária aliás o filho do oficial naquele horário que foi curado pronto Jesus tem poder para curar a distância mas Jesus não curou a distância Marta ela está limitando Jesus quando ela diz Senhor se tu estivesse aqui o meu irmão teria morrido mas Jesus não precisa somente estar fisicamente para operar para realizar e eu sei irmãos que Jesus fisicamente não está aqui mas ele opera com seu poder e libera sobre nós uma palavra de benção de cura mudança e transformação e ela disse Senhor se tu tivesse aqui ou seja somente fisicamente é que funciona não irmãos Jesus tem poder a sua palavra tem poder e tem autoridade uma outra coisa que é intrigante intrigante também versículo 15 que vai nos dizer ali então versículo 14 então lhes disse claramente Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente como assim contente? você ouve a notícia de uma pessoa que você ama e diz tal pessoa está doente ah que bom que legal diz que ele ficou contente Jesus ficou contente meus amados diz que Jesus se alegrou mas ele se alegrou por não estar em Betânia é um fato interessante que aqui é revelado que Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro versículo 41 depois ele vai dizer e tiraram então tiraram uma pedra e Jesus olhou para cima e disse pai eu te agradeço como assim agradeço? o amigo morreu o amigo quem ele ama morreu e vai dizer obrigado agradeço as vezes nós não entendemos essa ação de Deus essa maneira essa forma de Deus mas meus amados Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro porque ele ia fazer coisa maior observe que no versículo 41 ele dá graça ao pai por isto e a pergunta que eu também faço aqui para nós meditarmos por que Jesus não foi no primeiro dia deixa eu explicar uma coisa irmãos por que quatro dias? havia uma crença entre os rabinos que uma pessoa se ela fosse piedosa se ela fosse temente a Deus ela poderia orar por uma pessoa enferma ela ser curada poderia orar por uma pessoa morta e ela ressuscitar qual é a base deles? Elias e Eliseu o profeta Elias orou por uma pessoa morta e a pessoa morta ressuscitou o profeta Eliseu orou por uma pessoa morta e o morto ressuscitou então eles criam na capacidade que poderia haver sobre a vida de alguém que fosse piedoso temente a Deus e ungido para as fazer eles acreditavam que a pessoa podia porém limitado ao no máximo três dias de estar morto acima disto eles reconheciam que homem nenhum na terra por mais piedoso mais ungido mais consagrado que fosse nunca teria capacidade para levantar uma pessoa morta há mais do que três dias dada essa crença eles acreditavam o seguinte somente Deus somente sendo Deus mas um ser humano jamais poderia fazer isso não somente essa crença mas acreditavam também os judeus em que a pessoa quando ela morria o seu espírito ficava no entorno do corpo até o primeiro segundo e terceiro dia e já no quarto então o espírito já não mais ficava ali então impossível haver uma ressurreição sabe por que Jesus deixou quatro dias meus irmãos para mostrar que ele tem poder sobre a morte para derrubar as tradições mas principalmente provar que ele é Deus provar que ele é Jesus o Cristo provar que ele é o Senhor acima de qualquer especulação qualquer crendice Jesus derrubou tudo mostrando que nele e nele meus amados está o poder e nele está a glória e nele está a majestade outra coisa que nós vamos aprender aqui no texto meus amados é quando Jesus chega diante do sepulcro e Jesus diz lá no versículo 39 Jesus disse tirem a pedra disse ele disse Marta irmã do morto Senhor já cheirá mal pois já faz quatro dias disse Jesus não te falei que se você crer verá a glória de Deus então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse meus amados o que nós vamos aprender é o seguinte nem tudo Deus faz há coisas que nós precisamos fazer o que é mais fácil ressuscitar um morto ou tirar uma pedra do lugar se eu reunir aqui uns 20 homens oh gente nós precisamos o que vocês escolhem tirar uma pedra remover uma pedra ou ressuscitar um morto não deixa que nós vamos tirar a pedra é mais fácil aí Jesus deixa irmãos aquilo que é para nós fazermos aquilo que nós temos que fazer e como igreja nós temos que fazer a nossa parte Deus vai sempre fazer a parte dele tirar a pedra meus amados é ajudar quem está amarrado quem está preso tirar a pedra é desatar um homem que está enfaixado nós por exemplo trabalhamos é o discipulado é ajudar as pessoas a deslinhar tem pessoas que estão presas tem pessoas que elas estão amarradas quem vai fazer a obra no coração e na vida da pessoa é Deus mas se você não for você não convidar você não ir atrás você não investir as pessoas não vão sair do seu lugar é parte nossa evangelização testemunho ser-me ex-testemunhas tanto em Jerusalém Judéia, Samaria e até os confins da terra é responsabilidade minha e tua meu amado é nossa responsabilidade é nós que temos que tirar a pedra é trabalho nosso e não é o trabalho de Deus tirar a pedra é nós que temos que tirar certo? ele ordena que nós venhamos fazer e façam discípulos e Jesus chama Lázaro da sepultura é interessante o seguinte Jesus está ali no cemitério tem muitos mortos e Jesus usa o nome Lázaro ele não podia dizer morto te levanta irmãos ia levantar um monte de mortos ali com certeza mas era específico era Lázaro que ele estava chamando quem sabe havia um morto sepultado a dois dias a um dia mas o caso ali era Lázaro era somente Lázaro que Jesus estava chamando Jesus não estava chamando né que todos os mortos saíssem do túmulo meus amados na realidade é a voz de Jesus que chama os mortos aonde eles estão a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados e ele nos chamou nós já chegamos a ele nós ouvimos a sua voz é ele com a sua voz que disse Isaqueu desce de pressa e mudou a vida de Isaqueu é ele com a sua voz que disse Saulo Saulo por que tu me persegues dura coisa eu te digo é recalcitrar contra os aguilhões é essa voz meus amados que a Bíblia nos diz que ele vai falar e que ele vai dizer e que a Bíblia diz que os mortos também ouvirão a sua voz no túmulo e ele nos chamará para si e então nos reuniremos e estaremos sempre com o Senhor e habitaremos sempre com o Senhor interessante que Marta chega e diz para ele Senhor já cheira mal e tirar a pedra meus amados às vezes significa uma situação que a gente não quer mexer alguma coisa que nós não temos interesse em mexer tipo assim deixa assim não mexe nisso isso aqui é coisa que ficou e às vezes meus amados para ver cura e para ver o milagre precisa tirar para fora e aqui Jesus está dizendo olha tirem a pedra às vezes queremos sepultar algumas coisas mal resolvidas que estão dentro da gente e que nós precisamos jogar para fora nós precisamos retirar precisamos remover precisamos enfrentar muitas vezes o nosso passado de dor e resolver às vezes alguma coisa que cheira mal na nossa vida e precisamos confessar tem certas coisas que ficam ali assaltando a mente da pessoa dia e noite e que precisa ser jogado para fora precisa ser aberto é no discipulado na administração precisa tirar esse difunto que está lá dentro cheirando mal já precisamos abrir meus amados a bíblia diz depois deixai o deixai o ir e Lázaro agora estava vivo saiu né com as suas vestes ali mortuárias a bíblia diz saiu com os pés amarrados e as mãos amarradas e com lenço também na cabeça Jesus diz desataio meus amados é responsabilidade nossa como igreja dos nossos apriscos e no discipulado desatar as pessoas Jesus fez uma grande obra mas o ensinamento da palavra o cuidado deve ser nosso e outra coisa também meus amados versículo 35 versículo 35 diz o seguinte versículo menor no novo testamento Jesus chorou o que nós podemos aprender aqui que Jesus se identifica com a nossa dor você já chorou Jesus já chorou também o filho de Deus Jesus irmão sendo Deus ele também chorou certa vez eu preguei aqui sobre as lágrimas as lágrimas de Deus Jesus irmão se importa com você ele se importa com a tua dor a bíblia diz que ele é Deus Emmanuel Emmanuel é Deus conosco ele é Deus conosco nas nossas aflições ele disse olha eu não vou deixar vocês eu não vou abandonar vocês se tu passares pelas águas eu vou estar contigo se passar pelo fogo as chamas não vão te queimar ele sofre por você ele se importa com você ele se identifica com você ele é o Deus que chora é o Deus que sofre também conosco sabe por que meu amado porque Jesus sabe o que é dor de solidão ele passou horas difíceis ele estava só ele foi deixado no Getsemane lá na cruz deixado só Jesus sabe o que é a dor de uma perseguição ele foi caçado por Herodes foi vigiado pelos fariseus ele era odiado pelos escribas e ele foi entregue pelos sacerdotes e foi traído por Judas Jesus sabe o que é perseguição Jesus sabe o que é traição traído pela multidão que aplaudiu foi traído por Judas foi negado por Pedro e foi abandonado pelos discípulos Jesus sabe o que é isso Jesus sabe também o que é a dor de uma humilhação sendo preso espancado cuspido deixaram ele nu pregado numa cruz como um criminoso entre dois ladrões ele sabe o que é humilhação Jesus sabe também o que é a dor da enfermidade Isaías 53 nos diz que ele tomou sobre si a nossa dor as nossas enfermidades ele tomou sobre si e Jesus sabe irmãos o que é a dor da morte ele suportou no seu corpo a morte arrancou o aguilhão da morte para trazer a ressurreição Jesus enfrentou tudo nada que você já tenha enfrentado na tua vida que Jesus não tenha enfrentado mas amados vamos indo para o final da mensagem o poder de Jesus irmãos ele não se limita ao tempo versículo 22 ao versículo 25 vai nos dizer o seguinte mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires disse Jesus o seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu eu sei ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia dá no futuro disse Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso? meus amados poder de Deus não está limitado poder de Jesus não está limitado quando por exemplo Marta diz diz que ele poderia ter evitado o passado poderia ter evitado a morte falando do passado olha se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido não teria acontecido isso passado Jesus fala a respeito da ressurreição eu sei que ele vai ressuscitar no último dia ou seja lá no futuro e não adianta irmãos crermos em Jesus só no passado e coisas grandes que ele vai fazer no futuro mas agora no presente não pode fazer não vai fazer não vai agir nada ele é tanto Deus do passado como também é Deus do futuro mas também é Deus do presente o nome do Senhor é já diz a palavra de Deus ele é Deus de todo o tempo ele é Deus em todo o tempo mas Marta também não não crê que Jesus podia fazer aquele milagre agora agora é demais é muito faz quatro dias já Marta ela está vacilando agora entre a fé e a razão semelhante aos discípulos no caminho de Emmaus que disseram para o Senhor Jesus quando caminhavam com ele sem identificar que era Jesus diz nós esperávamos passado que fosse ele quem redimisse a Israel pensando lá no futuro mas morreu não tem mais nada o que fazer então irmãos esse texto vai nos ensinar coisas muito preciosas preciosas a Bíblia diz que o nosso Deus é o grande eu sou amém não é o grande eu era ou o grande eu serei mas é o grande eu sou e interessante que quando Jesus multiplica o pão Jesus vai dizer eu sou o pão da vida quando Jesus ele cura o homem da sua cegueira ele diz eu sou a luz do mundo no capítulo 10 ele vai dizer eu sou a porta eu sou o bom pastor no capítulo 10 também e depois que faz esse milagre ele vai dizer eu sou a ressurreição e a vida meus amados cada milagre Jesus vai trazer um grande ensinamento e já para encerrarmos Jesus agora está diante do túmulo verso 41 eles fizeram a parte deles tiraram a pedra e a Bíblia diz que Jesus olhou para cima quando eles estão removendo a pedra eles estão olhando para dentro eles estão olhando para o problema eles estão olhando para o morto e as vezes é assim que nós estamos só olhando para o problema só vivenciando o problema só comendo e alimentando o problema só vivendo o problema dia e noite a conversa o papo é só o problema quando Jesus chega irmãos o que Jesus faz? Jesus não olha para o difunto Jesus não olha para o morto ele não olha para Lázaro que está morto mas a Bíblia diz que ele olhou para cima é onde deve estar o nosso olhar é para onde nós devemos olhar irmãos a Bíblia diz Jesus levantando os olhos para cima meus irmãos é para onde nós devemos olhar é olhar para cima e não estar olhando para dentro do sepulcro as vezes o sepulcro chama atenção porque é a nossa vida é tudo que nós vivemos é tudo que nós comunicamos conversamos falamos mas aqui Jesus não está focado no problema Jesus está focado em Deus tanto que ele vai fazer esse milagre ele vai fazer esse milagre para a glória de Deus e ele vai dizer pai eu te agradeço porque me ouviste verso 42 eu sei que sempre me ouves mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste meus amados quando nós tiramos a pedra nós olhamos para dentro do túmulo Jesus não Jesus olha para cima e ele ora ele faz exatamente o contrário como qualquer pessoa faria nós olharíamos para o túmulo nós choraríamos e lamentaríamos mas Jesus não a Bíblia diz que ele levanta os olhos para cima e ele vai falar com Deus no momento de uma dificuldade ele olha para cima e o que ele vai fazer ele vai falar com Deus ele vai orar ele não fica olhando para baixo ele não fica agora desestimulado como todo mundo está perdendo a fé perdendo a confiança meus amados e para onde nós temos que olhar às vezes ficamos atônitos às vezes estamos perplexos mas meus amados aqui Jesus vai mostrar que o propósito da morte de Lázaro é para que o pai seja glorificado esta é a razão esse é o porquê e a coisa mais importante da nossa vida meus amados não é nós sermos pompados dos problemas mas é glorificarmos a Deus em tudo que vamos fazer e entender que se nós nascemos nós existimos e nós estamos aqui é para a glória de Deus e Jesus vai Jesus atrasa para a glória de Deus Jesus demora para a glória de Deus e Jesus vai até aquele cemitério para a glória de Deus e ele ressuscita Lázaro depois de quatro dias para a glória de Deus e por que Jesus fez isso meus amados? a Bíblia mesmo vai nos responder quando Jesus fala para os discípulos ele diz no versículo 15 e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam primeiro para que os discípulos os seus discípulos creiam nele os discípulos não criam nele ainda não não criam mas era para que eles crescem tão interessante meus irmãos que Jesus morre é sepultado e ressuscita eles ainda não estavam crendo precisou algo mais será que nós precisamos algo mais? hoje está mais fácil nós crermos meus irmãos em Jesus Cristo porque a história já está pronta nós não estamos no momento em que a história está sendo escrita mas nós precisamos de uma revelação de Deus e é Deus que abre o nosso coração para nós entendermos mas Jesus fez isso meus amados para que os seus discípulos crescem nele verso 42 também diz eu sei que sempre me ouves mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creiam ele faz a sua segunda oração primeiro ele diz para que os discípulos creiam depois ele diz para que esse povo essa multidão creia também e no verso 45 diz muito dos judeus que tinham visitar Maria vendo que Jesus fizeram crer nele muita gente creu porque aquele milagre para que muitas pessoas crescem nele o que você quer é que as coisas aconteçam na sua vida que se é para glorificar a Deus irmãos amém se o teu relacionamento é para glorificar a Deus amém vai casar para que Deus seja glorificado vai comprar um terreno uma casa um investimento para que Deus seja glorificado vai trocar de emprego para que Deus seja glorificado tudo devemos fazer irmãos e pensar para que o nosso Deus seja glorificado Deus te deu uma inspiração te deu uma mensagem que seja para Deus ser glorificado mais uma vida que você conquistou para o aprisco para que o nome do Senhor seja glorificado não para que eu coloque no relatório eu tenho tanto eu tenho bastante eu tenho muito não é para que o Senhor Jesus seja glorificado é mais um que você está administrando crescendo na fé é para que o Senhor Jesus seja glorificado você entrega a sua oferta para que o Senhor seja glorificado você se torna uma pessoa fiel nos seus dízimos é para que o Senhor seja glorificado tudo que venhamos fazer irmãos a Bíblia menciona que deve ser para a glória de Deus nunca a glória ela deve ser para nós nunca deve ser irmãos mas sim deve ser para o Senhor Jesus amém então quando Jesus multiplicou os pães ele ensina que ele era o pão da vida quando Jesus ele cura o cego ele diz olha eu sou a luz do mundo e agora irmãos quando Jesus ressuscita Lázaro ele diz olha eu sou a ressurreição e a vida Jesus irmãos tinha o propósito de fortalecer os seus discípulos no versículo 15 para que vocês creiam no versículo 40 no versículo 40 para que para se você crer verá a glória de Deus e no verso 42 ele ora para que creiam que tu me enviaste agora irmãos a morte de Jesus aconteceu exatamente por causa desse milagre por causa disso agora eles juraram de morte eles prometeram de morte que Jesus deveria morrer verso 57 vai dizer mas os chefes dos sacerdotes os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse aonde Jesus estava denunciasse para que o pudesse empreender eles colocaram no seu coração vamos acabar com Jesus Jesus ressuscitou a Lázaro mas isso lhe custou a sua vida ele fez algo mas isso lhe custou a sua vida então vamos chegar a conclusão seguinte os fariseus os escribas os sacerdotes eles tiveram muito êxito na missão não eles não tiveram êxito na missão deles por que? mas Jesus morreu pastor não irmãos era um projeto de Deus era um plano eterno de Deus a morte do Senhor Jesus irmãos estava na agenda de Deus a ida de Jesus a Jerusalém era para caminhar para a morte versículo 16 vai nos dizer isso Tomé então Tomé chamado Dídimo disse aos seus discípulos vamos também para morrermos com ele na realidade era só Jesus todos sabiam do risco que corria Jesus ir para a Judéia tanto que ele vai encontrar Marta fora da cidade não ali meus amados e foi chamar Maria depois em secreto lá no versículo 28 então havia uma orquestração nos bastidores para conduzir e levar Jesus à morte mas não era irmãos os sinédrios pensaram que eles teriam o controle da situação quando conseguiram prender Jesus eles pensaram nós estamos com o controle na mão nós estamos com Jesus na mão agora ele vai para a cadeia agora ele vai para o martírio agora ele vai ser morto eles pensavam nós estamos com o controle na mão não irmãos Deus estava com o controle na mão porque o propósito de Deus é que Jesus fosse conduzido à morte para morrer por nós dar a sua vida por nós porque pela nossa próprias condições jamais iríamos a Deus jamais receberíamos transformação mudança jamais receberíamos a herança do céu a morte de Jesus irmãos não era um acidente mas era uma decisão do pai a bíblia diz do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo a um propósito de Deus nada foi acidental nada foi atraso então as coisas às vezes não estão dando certo com você e quem sabe você pensa em murmurar em reclamar meu amado agradeça a Deus a cada momento a tua vida está na mão de Deus a tua vida está e deve estar no controle de Deus e eu desejo meus amados que a obra de Deus ela venha se cumprir e ela venha se completar sobre a sua vida porque eu bem sei que certo é que jamais o Senhor jamais nos deixará Isaia 54,7 diz por um breve momento te deixarei com grande compaixão te recolherei e no ímpeto de indignação escondi de ti por um momento meu rosto mas com benignidade eterna me compadecerei de ti diz o Senhor o teu Redentor meus amados é promessa sua é promessa de Deus e Ezequiel 37,11 diz sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos abrir as vossas sepulturas e essa palavra se cumpriu sobre Lázaro dentro de um projeto de Deus meus amados que o nosso Deus nos conceda a sua graça nos conceda o seu favor em nome de Jesus que eu gostaria de convidá-los para nós ficarmos em pé e nós orarmos a Deus em nome de Jesus não temos nada de acidente aqui mas tão somente meus amados um propósito eterno de Deus Jesus naquela cruz Jesus foi para a cruz Jesus foi praído não por um engano não por maldade mas havia um propósito do Senhor Jesus a Bíblia diz que pegaram em pedras para apedrejá-lo Jesus ia morrer apedrejado certa vez lançaram também levaram Jesus para precipitá-lo de um penhasco para baixo também não me conseguiam porque ele deveria morrer numa cruz e por que numa cruz porque a Bíblia diz maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro e a Bíblia vai nos complementar dizendo que ele se desmalti do Senhor ele tomou o nosso lugar ele tomou o teu lugar ele tomou o teu lugar ele tomou o nosso lugar a morte de Jesus irmãos foi premeditada pelo nosso Deus e dentro desta palavra meus amados a respeito de tudo que nós falamos hoje em dia daquilo que a família passou a família enfrentou aquilo que a família não entendeu e não compreendeu as vezes nós somos assim sem entender o plano de Deus mas deixa eu dizer Deus está no controle amém Deus está no controle de todas as coisas eu gostaria de nós orarmos esta noite e ser Deus muito obrigado porque tu estás no controle da nossa vida